Olá, está no ar a TV Educa e Porjuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E o momento da nossa aprendizagem de hoje é de matemática para a educação de jovens e adultos. É a aula 20 de matemática para a EJA, fase 1, com o tema Conhecendo o Sistema Monetário Brasileiro. Eu, professor Senegal Santana, estarei com vocês neste processo de aprendizagem. Vamos nessa? Portanto, vamos pensar quais valores escolhidos formarão o valor total de R$10,00. Eu tenho aqui uma nota de R$2,00, uma nota de R$5,00, uma de R$0,05, uma de R$0,10, uma de R$1,00, outra de R$1,00, uma de R$0,25, uma de R$0,50, e outra de R$0,50. Portanto, juntar R$10,00 a partir das cédulas e moedas, como é que eu consigo? Com as cédulas e moedas eu posso juntar o valor de R$10,00? Vamos pensar? Pensando que eu precisaria, eu tenho uma simulação para vocês, em que se eu juntar a nota de R$5,00, mais R$2,00, com mais R$1,00 que temos, com mais outro real que temos, e ainda falta. Portanto, eu vou precisar ainda de a moeda de R$0,50, mais a outra moeda de R$0,50. Juntando tudo, eu tenho um valor de R$10,00, vamos verificar? Eu tenho 5 com mais 2, vai dar 7, 7 com mais 1, 8, 8 com mais 1, 9, já temos R$9,00. Só que 9 com mais R$0,50, vai dar R$9,50, com mais outros R$0,50, R$10,00. Entenda que, utilizamos cédulas e moedas para formar valores necessários de diversas maneiras, organizando quantidades para diferentes atividades do nosso cotidiano. Portanto, temos as cédulas e temos as moedas dentro do nosso valor, que é o nosso sistema monetário, que é a questão do nosso dinheiro. Temos aqui um outro exemplo de cálculo. Com a nota de R$20,00, quais produtos podemos comprar, de modo que não haja troco? Eu vou ter que gastar os R$20,00 completamente. Não pode haver troco. Temos, para comprar, a possibilidade de uma caixa de ovos, a R$7,00, uma barra de chocolate, a R$13,00, um pacote de pipoca, a R$15,00, vamos lembrar do cinema, e também um refrigerante, só que ele custa R$5,00. Que possibilidades eu posso ter? Que opções de compra que eu posso realizar, gastando os R$20,00, sem ter troco? Sem que haja o troco. Temos uma primeira opção. Eu posso comprar a bandeja de ovos a R$7,00, mais a barra de chocolate a R$13,00. Juntando R$7,00, mais R$13,00, vai dar equivalente a R$20,00. Uma outra opção é a possibilidade de eu comprar a pipoca, que ela custa R$15,00, mais o refrigerante, no valor de R$5,00. Eu tenho R$15,00, com mais R$5,00, vai dar equivalente a R$20,00. Portanto, essas duas opções são alternativas para gastar os R$20,00. Fique sabendo, nosso dinheiro é chamado de real. Com ele compramos as mercadorias que necessitamos, como arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas, leite, roupas, calçados, brinquedos e várias outras mercadorias. Mercadorias são os produtos, as coisas que a gente compra, por causa da nossa necessidade de vida para viver dia a dia. Sendo assim, temos a imagem aqui de alguns produtos, algumas mercadorias que compramos, o arroz, o feijão, a carne. Aqui temos também as verduras e legumes, o leite, o brinquedo das nossas crianças, que a gente sempre quer agradar. Roupa, que é super necessária agora nesse frio, super útil. E temos as frutas, que é super saudável e que tem que fazer parte do nosso cardápio. O real se apresenta em forma de moedas e cédulas, como vimos no início da aula. Que são as notas. A gente é comum chamar as cédulas de notas. Notas de R$2,00, notas de R$5,00, notas de R$100,00. Mas o nome seria as cédulas. Cada moeda ou cédula possui um valor. O símbolo do real é dado por R maiúsculo e o cifrão, que é esse S com tracinho ao meio, cortando o S de cima a baixo. Portanto, quando você vê esse R maiúsculo e o cifrão do S com traço de cima a baixo, significa que a numeração tem a ver com dinheiro, com o nosso real. R de real. E o cifrão representa dinheiro. E algum problema matemático? Apareceu isso aí? Você já sabe que vai mexer com dinheiro. As moedas temos, as de R$0,05. Temos também as moedas de R$0,10. Temos as moedas de R$0,25. As moedas de R$0,50. E as moedas de R$1,00. Perceba que a gente tem os dois lados da moeda, que a gente chama de cara e coroa. Não é isso? Cara seria a frente e coroa seria o verso. Quem já não brincou de cara e coroa? Quando era na sua infância, ou para ver quem ia na frente, ter que ver quem conseguia na sorte ir de primeira. Portanto, temos as cédulas, as notas. Temos aqui as cédulas de R$2,00. A cédula de R$5,00. A cédula de R$10,00. A cédula de R$20,00, que trabalhamos com ela agora há pouco. A cédula de R$50,00. A cédula de R$100,00. Mas parar por aí? Não. Recentemente foi lançada a cédula de R$200,00. Faz pouco tempo. Algumas pessoas podem até não ter tido, visto ainda ela em mãos. Mas já está em circulação no nosso dia a dia. Você já prestou atenção que para comprarmos ou vendermos algo, ou utilizamos o dinheiro? Temos aqui o exemplo de uma camisa. A imagem dela representando o problema matemático que vamos ver agora. Chico Beto pagou R$26,00 em uma camisa. Marque a resposta que indica o valor. Portanto, se eu tiver três cédulas de R$5,00, vai dar para pagar a camisa? E uma moeda de R$1,00? Três de cinco com mais R$1,00. Vamos calcular? Então, podemos ver que cinco mais cinco é dez. Com mais cinco, quinze. Com mais um, vai dar quanto? Dezesseis reais. Portanto, não vai dar para comprar a camisa. Será que na opção B, eu tenho uma nota de R$20,00 com a cédula, e tenho outra cédula de cinco? Eu tenho um vinte com mais cinco, vai dar equivalente a quantos reais? R$25,00. Portanto, se a camisa custa R$26,00, também não vai dar para comprar a camisa. A opção C nos permite perceber que temos duas cédulas de R$10,00 e uma de R$1,00. Portanto, duas de R$10,00, R$10,00 mais R$10,00 é equivalente a com mais um. Perceba que R$10,00 mais R$10,00, R$20,00, com mais um real, vai ser equivalente a R$21,00. Infelizmente, também a opção C não é válida. Sobrou a opção D, mas vamos conferir se realmente dá para comprar a camisa? Temos uma, duas, três, quatro, cinco notas de R$5,00, ou seja, cinco cédulas de R$5,00 e uma moeda de R$1,00. Juntando tudo, temos equivalente a 5 mais 5, que dá 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25. Com mais um real, vai ser equivalente a R$26,00. O valor da camisa. Portanto, a opção D seria a certa, onde tem o valor exato em cédulas e moeda para comprarmos a camisa. Fique sabendo, tem uma cédula de R$10,00 e uma moeda de R$0,50, no caso. Observe como representa este dinheiro, R$10,50, vai ser equivalente a R$10,50. Logo, eu tenho uma vírgula para separar os R$10,00 dos R$0,50. Parte dos reais, antes da vírgula. É comum a gente dizer, à frente da vírgula, que é antes dela. E a parte dos centavos fica depois da vírgula, por trás dela, como no popular, que a gente tem o costume de dizer. À frente e atrás. O antes da vírgula e o após a vírgula. Antes da vírgula, quem é que vem? Isso mesmo, os reais. E depois da vírgula, os centavos. Perfeito. E a leitura do valor fica R$10,50. Revisando a nossa aula. O momento de rever o nosso conteúdo com nossas palavras-chave. Vamos nessa? Sistema Monetário Brasileiro, Real, temos o símbolo, R maiúsculo e o cifrão. É a questão do dinheiro, cédulas, notas e moedas. Portanto, hoje trabalhamos com o Sistema Monetário Brasileiro, que é o nosso dinheiro, que é o Real. Que nele é composto por cédulas e moedas. Chegou o momento do nosso desafio. O momento de aprender praticando. Vamos nessa? Portanto, tome nota aí, aluno ou aluna, coloque seu nome, a turma Eja Fazinho e a data de hoje. Atividade. Vamos pensar aqui nesse primeiro quesito. Dona Maria, arrumando a sua bolsa, como mostra na ilustração, uma bolsa aí aberta, cheia de coisas, encontrou algumas cédulas e moedas, como na imagem também mostra. Apresentadas na imagem ao lado. Então, temos aqui o quê? Uma cédula de R$10,00, uma cédula de R$5,00, uma moeda de R$1,00 e outra moeda de R$0,50. Letra A. Vamos prestando atenção. Quantos reais ela tem na bolsa? Eu vou ter que contar todas as cédulas e moedas para descobrir. Quanto vai ter na bolsa? Quanto será? Se eu juntar a cédula de R$10,00 mais a cédula de R$5,00, mais uma moeda de R$1,00 e outra moeda de R$0,50. 10 mais 5 mais 1,50. Letra B. Qual o valor da soma das cédulas? Só a cédula de R$10,00 e a cédula de R$5,00. Vai dar quanto? E letra C. Quanto dão somente as moedas? Quanto vai dar as moedas? Eu tenho uma moeda de R$1,00 e uma moeda de R$0,50. É isso aí, pessoal. Execute seu desafio, aprenda praticando e esteja sempre conosco aqui, nas nossas aulas na TV. Conto com você na próxima aula e lhe agradeço por estar presente na aula de hoje. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a Quintena Coelho Agradeço a Quintena Coelho